Um motociclista e seu passageiro trafegavam pela linha 86 na zona rural do município de São Miguel do Guaporé quando foram surpreendidos por um veículo de passeio. A colisão resultou em lesões significativas para o motociclista, que sofreu um corte profundo na boca e escoriações no joelho esquerdo, embora a gravidade das lesões ainda não tenha sido detalhada pelas autoridades. O que poderia ter sido apenas um acidente nas estradas vicinais tomou um contorno ainda mais grave devido à atitude no motorista do veículo envolvido. Ele fugiu sem prestar socorro às vítimas. A polícia militar foi acionada logo após o acidente e rapidamente começou as diligências para encontrar o veículo. O carro foi encontrado juntamente com o condutor. Durante a abordagem, ele admitiu estar em uma festa e estar possivelmente sob efeito de álcool no momento do acidente, o que poderia ter contribuído para a colisão. Ele foi encaminhado para exame de corpo de delito e logo em seguida para a Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento. A ocorrência foi registrada na Delegacia de São Miguel do Guaporé, onde o caso será investigado para a tomada das devidas providências legais. As vítimas receberam atendimento médico e não correm risco de vida. Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento.